Oi pessoal, tudo bom? Se você ainda não me conhece, eu sou a arroba jessiferavante lá no Instagram E no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas pra você montar um armário cápsula Bem incrível, bem certinho, com bastante planejamento Pra dar super certo e você conseguir desfrutar aí do seu armário cápsula sem dor de cabeça Eu já tenho alguma experiência com armário cápsula, eu já fiz algumas vezes E nesse meio tempo eu percebi que existem algumas dicas aí que muitas pessoas não falam Mas que podem melhorar o seu armário cápsula Muita gente acha que armário cápsula é simplesmente pegar algumas peças que você já tem E usar só elas durante um período de tempo e não é bem assim A gente precisa sim fazer um planejamento porque dessa forma ele vai ser bem útil pra gente E a gente não vai passar perrengue, né? Ninguém quer passar perrengue, então é muito importante que a gente faça esse planejamento E não simplesmente pegue ali algumas peças aleatórias e use durante um certo período de tempo Então a primeira dica que eu dou pra vocês hoje é investir em peças de qualidade Quando a gente investe em peças de qualidade, elas duram mais Então pensa comigo, a gente tem menos roupa do que o de costume Se a gente tem menos roupa, a gente lava mais essas roupas E se a gente lava mais essas roupas, gente, o que acontece? Elas ficam velhas mais rápido Então se a gente investe em peças de qualidade Essas peças vão demorar um pouco mais a ficarem mais velhas E a gente vai conseguir desfrutar delas aí por um período maior de tempo O que normalmente acontece é que a gente quer comprar muitas peças baratinhas, né? E aí essas peças baratinhas normalmente não têm uma qualidade muito boa E aí acabam ficando feias Então isso é bem ruim pro armário cápsula Vamos dizer, se você lavar uma peça 3, 4 vezes e ela já começar a ficar feia Você não vai mais querer usar E aí pode ser que você perca aí essa peça do seu armário E não acabe valendo muito a pena E pensando ainda um pouco nisso Invista em peças que você consegue lavar e secar com mais facilidade Como eu falei anteriormente, a gente tem menos roupas disponíveis ali pra gente usar Então a gente tem que pensar um pouco nisso Então evite botar muitas peças que você tenha que lavar na mão Ou peças que você tem que estar sempre passando Porque senão ficam feias A não ser que você não se importe com isso, que é o meu caso Mas se você se importa, evita de colocar essas peças Tenta colocar aquilo que você consegue lavar bem rápido, secar bem rápido E usar de novo Porque vai facilitar muito a sua vida Agora, gente, essa dica eu descobri há pouco tempo Eu achava que só variando as blusas ia funcionar E ia fazer um armário cápsula bem top Mas só que não, gente Por um armário cápsula funcionar de verdade E a gente ter versatilidade de looks E não ficar sempre repetindo o mesmo look A gente tem que investir em partes de baixo diferentes Não adianta a gente só colocar uma calça preta ou uma calça jeans E o restante tudo de blusa Porque não vai funcionar Quer dizer, vai funcionar Mas vai parecer que você está sempre usando a mesma roupa Então, para ter essa ideia de vários looks com as mesmas peças É importante que a gente faça essa escolha de peças de baixo também diferentonas É lógico que não coloque nada que esteja fora do seu estilo Mas se essas peças estiverem no seu estilo Invista nelas sem medo Não fique com medo de colocar Porque vai fazer a diferença para você Então é bem legal se você conseguir colocar aí pelo menos Uma saia, um short também, uma bermuda Ou até uma calça estampada Alguma coisa diferente para você conseguir variar aí nos seus looks Se você está gostando desse vídeo Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E também compartilhe o vídeo com as amigas Que você sabe que vão gostar desse assunto Se o seu armário é muito básico Você tem muita peça neutra Eu acho que valeria a pena você investir em alguns sapatos mais diferentes Porque dessa forma você consegue dar um toque diferenciado nos looks Agora, se o seu armário for um pouco mais colorido Estampado Aí sim já é legal você investir nos sapatos básicos Porque aí você vai conseguir usar eles com todos os looks que você montar Então é interessante também você prestar atenção nesses pequenos detalhes Eu sei que no meu armário cápsula eu não coloco sapato Mas se você coloca ou até se você não colocar também É legal você pensar nisso Porque se não, se você tiver um armário muito básico Os looks vão ser sempre muito parecidos e muito básicos Então vai dar essa impressão de estar sempre usando as mesmas roupas E se você tiver um armário muito colorido Pode ser que você tenha dificuldade de usar os sapatos Se também forem coloridos ou diferentões E aí tendo os sapatos mais neutros Você consegue usar sem problema nenhum E aí para evitar mesmo isso, gente Invista nos acessórios Isso é uma dica sim Eu sempre falo por aqui também Quem tem poucas roupas É muito interessante se conseguir investir um pouco mais em acessórios Porque você consegue transformar o look só mudando um óculos de sol Mudando um colar Mudando um brinco Um cinto São coisas relativamente mais baratas do que peças de roupa A gente não precisa ter muitos acessórios Mas se a gente tiver alguns já vão fazer muita diferença Então exemplos do que você pode ter Se você normalmente usa brincos pequenininhos De repente ter um maiorzinho Para dar um destaque em algum look que estiver muito básico É interessante Se você não usa cintos De repente adquirir um cinto Para colocar de vez em quando ali Com alguma blusinha por dentro Ou até mesmo para fazer a marcação da cintura com o vestido De repente também é interessante Algum colar um pouco maior Que dê algum destaque Pode servir também para você e fazer a diferença nos seus looks Então dê uma olhada com mais carinho nos seus acessórios Veja se você está precisando de algum Algum que vá fazer diferença no seu armário cápsula também Lembrando que a gente também não costuma colocar acessórios Então está livre uma quantidade que você quiser Mas é lógico que a gente não vai exagerar, né? Porque a gente só vai ter aquilo que a gente realmente usa E não se desespere também para comprar Se você não tiver, gente Vai com calma Faça um planejamento legal Veja pelo seu armário o que você poderia acrescentar ali Para fazer uma diferença É interessante também que você invista na diversidade E diversidade aqui, gente, que eu estou falando Não é de cores necessariamente Se você quer ter um armário super neutro Pode ter sem problemas Mas a questão é ter diversidade Por exemplo, se a base do seu armário é preto, branco e cinza Você não precisa necessariamente colocar três camisetas brancas Duas cinzas Quatro pretas Porque elas vão ter o mesmo efeito nos seus looks Planeje o seu armário para que você consiga ter uma diversidade aí Já que você quer ter ele com uma base neutra Coloca uma regata preta Uma camiseta branca Um cropped cinza Que tenham pelo menos modelagens diferentes Para que você consiga variar os seus looks E não fique parecendo sempre os mesmos o tempo todo E se você tiver um armário colorido Tenha também uma base neutra Porque se só tiver estampa A estampa também pode cansar Então tenha uma base neutra Para você conseguir fazer essa variação E tenha também as suas estampas do jeito que você gosta Não esqueça que para o seu armário funcionar assim Mil por cento O ideal é que cada peça combine com pelo menos Cinco outros looks diferentes, tá gente? Mas assim Não é Ah, uma calça jeans combina com cinco blusas diferentes Sim Mas se a gente quer dar vida para o nosso armário É interessante que tenham também outras combinações Do que só a calça jeans Se não fica muito parecido E assim, tudo bem Mas se a gente quer ter uma versatilidade maior É interessante se a gente prestar atenção Nessas coisinhas também Para fazer um armário bem legal E por fim, gente Quando você estiver fazendo o seu planejamento Não esqueça de incluir aquelas peças que você ama de verdade Porque se você ama e se você está sempre usando Quer dizer que elas funcionam bem para você Então elas podem ser a base do seu armário cápsula E a partir delas você planejar as outras peças que vão compor Junto com essas que você já ama, que você já usa E que você sabe que funcionam para você Então é isso Tudo que eu falei aqui foram dicas baseadas na minha experiência com o armário cápsula Mas você fique à vontade para fazer do jeito que você preferir Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de comentar aqui embaixo se você já fez o seu armário Se você tem alguma dúvida sobre isso Vamos bater um papo aqui nos comentários também Não esquece de dar o seu like Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito E compartilhe o vídeo com as amigas que você sabe que vai gostar desse assunto Um beijo e até o próximo Um beijo e até o próximo